O Enix canal notícias e variedades. Olá amigos. Segundo fontes da internet grupos de WhatsApp. Populares relataram a incidência de fogo em um poste da rede elétrica na manhã desta segunda-feira 12, 10 de 2020 na rua Ouro Preto bairro Jardim Pérola em frente ao número 887. O corpo de bombeiros foi acionado. Esse tipo de ocorrência vem acontecendo com uma certa frequência na cidade de Governador Valadares MG. Acredita de que uma das causas seja as altas temperaturas dos últimos dias. Estamos atentos a esses acontecimentos e perguntamos o que está acontecendo com o nosso planeta. Com informações do Grupo Comando Geral e Notícias GV. Colaboração de Poemix Canal Notícias e Varidades. Se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias de GV e região. E ajude o canal a crescer. Clique no joinha, ative o sininho e compartilhe com suas redes sociais. Dê sua opinião nos comentários. Obrigado valeu. Poemix Canal Notícias e Varidades. Olá amigos. Segundo...